Bom, eu tô sacando um trend, trend, linguagem de jovem, né? Mas enfim, eu tô sacando que o rock tá voltando, é isso mesmo? Nos últimos anos a gente viu o rock desaparecer, né? Nos últimos vários anos, mais de uma década. E aí ficava aquele papo, né? Será que o rock morreu? Será que o rock vai voltar, sabe? Primeiro que ele nunca morreu, é lógico, né? Ele só saiu do mainstream por um tempo. E por bastante tempo, na verdade, não tinha nada no mainstream, né? Não tinha nenhuma banda de rock fazendo sucesso e tal. E eu acho que tá mudando isso aí. Vocês não acham? Vamos lá. O que me desengatilhou esse pensamento é... Porra, se você é guitarrista, se você é músico, você deve ter percebido que o extreme voltou, né? E o Nuno Bettencourt tá tocando guitarra que nem um capeta. Meu Deus do céu, como toca, né, o Nuno? Enfim, aí eu vi vários canais do YouTube falando sobre ele. O Rick Beato e tal, né? Mas vários outros. Não vou lembrar qual agora, mas enfim. Teve uns anos atrás o pessoal falando do Greta, né? Van Fleet. Que é uma... É um Led Zeppelin 2. Mas tudo bem, né? Eles acham que eles não são, né? Eles se acham super originais. Não são. O último disco deles é... Assim, caminhou mais no caminho da originalidade. Mas pra que negar as influências e as origens, né? Enfim. Mas, enfim, também tava no mainstream aí. O pessoal tava... Gerou-se um barulhinho, né? Nesse papo. Nossa, mano. Como que a galera consegue fazer vlog segurando, né? O pessoal fica segurando a câmera assim, ó. Eu já tô com o braço cansado já. O pessoal deve ter um braço mais forte que o outro, né? O pessoal que faz vlog. Enfim. É... O que vocês acham, né? O Metallica acabou de lançar um discão que tá todo mundo falando também. Os 72 Seasons, né? Eu acho que é esse o nome do disco. Alguns... Alguns velhos do rock voltaram a tocar. Estão se reunindo e... Estão fazendo coisa nova. O Blur voltou, né? Enfim. Será que é isso mesmo? O rock acordou? O que vocês acham? Me diz aí nos comentários. É... Dá o like. Se inscreve. Olha o tanto de view que eu tenho nesse vídeo. Tá triste, né? Não dá vergonha? Pois é. Me ajuda aí, pô. Clica os botãozinhos aí. E me diz. O rock tá voltando mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Bom pra caralho. Tchau.